Olá, malta! Hoje estou aqui para gravar um vídeo que já era para ter gravado a um ano atrás, mais ou menos. Na outra, acabei por não gravar. Por isso, a essa vez, vou-vos trazer, então, uns 25 factos, mais ou menos, sobre mim. Já o tinha alguns guardados no blog de notas do telemóvel para o vídeo que era suposto ter saído a um ano atrás e que acabou por não sair. Entretanto, eu terei aqui algumas coisinhas. Por isso, é uma forma também de me ficarem aqui a conhecer um bocadinho melhor. E pronto, malta é isto. Vamos passar para isto não ficar assim um bocadinho longo. Primeiro facto sobre mim. Tenho 22 anos. Nasci ao 8 de maio de 1999. Por isso, sou touro também. Segundo facto. Dias de miúda que roei as unhas. Para acaso, tenho unhas de zéu neste momento, mas dias de miúda que roía as unhas. E miúda até as unhas dos peixes roía. E quando falo de unhas, falo de unhas, pelas, tudo aquilo que eu consegui arrancar. Por acaso, agora tenho unhas de zéu, mas sempre comecei alguma. O meu dentito vai lá na mesa. Terceiro facto. Eu era completamente maluca pela Ana Montana. Mas quando digo maluca, maluca mesmo. Tola. Pronto, hoje em dia continuo a seguir a maile. Adoro o trabalho da baile. Sou completamente fã dela. Queria imenso ir ver um concerto dela. Uma vez ela veio com a Rock in Rio, mas era muito pequenina. Não havia possibilidade para eu ir. Sozinha, ainda por cima. Muito menos. Por isso, acabei por não ir ver. Foi a das maiores delusões que eu tenho até hoje. Porque eram para me ter oferecido os bilhetes. Neste caso, um bilhete para a minha mãe. Mas ela não podia ir comigo. Então, eu não fui. E supostamente ela vinha lá no passado, ou há 10 anos. Mas, por causa disso, o Covid acabou por não vir. E não fiquei super triste. Mas garanto e deixo-a aqui. Quando a maile vier cá, eu estou lá. E não quero saber. Falta, tive que trocar equipamento. Porque, não sei, a minha máquina decidiu dizer que tinha o cartão cheio. Eu paguei tudo o que estava lá. E ela continuou a dizer cartão cheio. Um facto sobre mim. Tenho medo de palhaços. Esquerda de medo. É fobia. Enquanto eles estão a passar de um lado da rua, tenho que estar a correr. E, tipo, não os posso ver sequer. Um facto que não é sobre mim, mas é sobre algo que está relacionado com a minha vida. A minha canela tem vários nomes. Desde Black, Francisquinha, Kika, Preta. Tudo. Estão muito de hábitos e de rotinas. Por exemplo, se eu estou habituada a fazer uma coisa num certo horário. Ou ir sempre para o mesmo sítio. Ou fazer sempre as coisas naqueles horários. E sempre tenho aquilo para fazer. Mas eu costumo fazer sempre aquilo. Tipo, imagina, de manhã a dia pedir um café com leite. Tenho que levantar e pedir um café com leite. Mesmo que não obtença, porque sei que é um hábito que eu tenho. E, então, eu gosto muito de manter as coisas dentro dos parágrafos. Já hoje vim ao sketebol durante uns 5 ou 6 anos. Na altura eu vi por sair, porque realmente os jogos começavam a ser cada vez mais tarde. Dias da semana. E eu com a escola e tudo não conseguia conciliar. Minha pessoa não estudava no Porto para ir para outro sítio. Ou seja, ficava muito longe, metades à mão. E era muito complicado relacionar com os testes e tudo. Por isso é que eu vi por sair. Foi um desgosto que tenho até hoje, porque realmente eu gostava mesmo muito daquilo. O 9º facto sobre mim. Adorava saltar paraquedas. Porque enquanto não o fizer, não vou mesmo descansar. Ok, o 10º facto sobre mim. Eu tenho uma tatuagem. Apesar dela quase nunca aparecer. Eu tenho uma tatuagem aqui. Fiz uma patinha de um cão por causa do cão que eu tive. Morreu quando eu tinha 15 anos. O neco, por isso, está aqui. Num morei cerca de 3 anos para fazer a tatuagem. Mas fixe. É assim, o 1º facto sobre mim. Tenho uma cicatriz. Acho que é neste olho. Porque em pequenino eu estava no berço. E aí decidi puxar um tapete. Não sei como é que se chama. Mas pronto. Puxei uma coisita e caiu um relógio que cabia pequenino no meu quarto. E ele caiu aqui no olho. Por isso. Tenho aqui uma cicatriz. Relacionado também com o olho. Pode já dizer que tenho miopia no olho e estigmatismo no olho. Não faço muito medo de qual delas é que é qual. Mas eu tenho um olho que eu posso ter muito para usar. Os factos sobre mim. Eu adoro dormir a cesta. E se eu não dormir a cesta. Eu fico mesmo mal desporto. Fico cheio de sono. Não sou nada produtiva durante a tarde. Prefiro fazer tudo aquilo que tenho para fazer de manhã. E à tarde tirar ali uma horinha, meia hora para dormir um bocado. E depois já está o resto do dia. E passo super bem. E se eu preciso dormir cedo na mesma. A cesta não tira sono nenhum. Uma noite que me dará vim de tirar-se. Mas não me tira. Já tirei dois dentes do sino. Um correu super bem. O outro correu super mal. E tirei também um dente pequenino. Que tinha atrás dos dentes do bairro. Aqui. Não sei porquê. E porque estava relacionado com a seguir. Eu já usei aparelho duas vezes. E a primeira vez que meti o aparelho. Fizeram lá a radiografia, ecografia. Como é que se chama essa coisa. E é que eu ainda tinha um dente atrás dos dentes. Por isso não sei o que é que ele estava lá a fazer. Por calhar suplente. Não sei. Não gosto de ananás. Muito menos ananás na pizza. Ananás na pizza. É só a coisa mais... Não sei como é que vocês conseguem comer. Se comerem. Isso é polémico. Mas para mim é um não. Vou comer sushi. É aquela coisa que eu olho e vejo. Peixe cru. Não. Não vou comer nada cru. Pode parar aqui. Eu não digo rigorosamente nada. Prefiro comer um gomife do que comer sushi. Não. Não quero experimentar. Nem sequer denciar. Nem sequer experimentar. Eu bebo café com leite. Deixei de beber café essa cada um ano atrás. Eu desde o meu. Eu sempre tinha tendência para ficar com os dentes amarelos. Por isso o café também me fazia mais... Pronto. Ficar com os dentes mais amargados. Eu bebia sempre um bocado de água depois de tomar o café. Também para tirar aquela camada que fica sempre nos dentes. Mas... Eu deixei mesmo de beber café. Começava a madurar a barriga. Não gostava de saber o que ficava na boca. E não acabei mesmo com o café. Eu só bebo café com leite. Principalmente só bebo de manhã basicamente. Não bebo de manhã. O meu hambúrguer favorito do McDonald's foi durante muito tempo o McChicken. Eu só comecei a ir ao McDonald's. Pai, com 13, 14 anos. Nunca tinha comido McDonald's antes. E quando comecei a comer, comi o McChicken. E, entretanto, pai, a minha maninha atrás tem comido sempre o McRoyal Bacon. E é o meu favorito. E está relacionado também com o facto a seguir. Eu adoro o Bacon. Bacon para mim é tudo. Bacon para mim é a vida. Eu meto o Bacon em tudo. Meto o Bacon no assado. Meto o Bacon no arroz. Meto o Bacon naquelas pizzas que já vêm prontas só para meter no forno. Por exemplo, de queijo e F&M. Eu meto lá sempre o Bacon. Bacon para mim é aquela coisa que eu vou a frigorífico, pego e como. Adoro. Primeiro os cereais e depois o leite. Não sei como é que vocês conseguem fazer. Mas, para mim é primeiro os cereais e depois o leite. Que assim, os cereais vão envolvendo assim com o leite. Ficando assim mais coisas. E pronto. Eu também só como o... Na Nesquik. Aquelas bolinhas assim. Também os meus toca-pipos. Mas depois virem para a Nesquik. E só como isso. É muito raro. Mas eu sou-me que como. Primeiro os cereais e só depois o leite. Negócio de ambientes com muita gente. Eu não sei. Já fui um bocadinho lá antes também da pandemia. Já era um bocadinho assim. Eu isolo-me muito. Quando vejo que estou a mais. Ou que não estou a fazer nada naquele sítio. Eu por aí simplesmente saio. Não... Pronto. É uma coisa minha. Eu prefiro sair e estar um bocadinho sossegada. Do que estar num sítio onde sinto que não estou bem. Por isso. Isso depois reflete também um bocadinho nisso. Ou seja, eu quando sinto de gostar de muita gente. Num autocarro, num metro, num comboio, o que quer que seja. Eu sinto-me super mal. E também estou um bocadinho relacionado com o fato de eu quase não sair de casa. Porque eu sinto-me mal de ter que sair de casa. Primeiro por causa da cadela. Porque custa-me imenso deixar a molequinha aqui sozinha. E eu adoro estar aí de casa. Já fiz um alisamento no cabelo. Este cabelo já sofreu muito. Nas minhas mãos. Fiz um alisamento. Não sei que idade é que tinha na altura. Fui com o Baia. Tiveram a experimentar uma nova técnica em mim. Técnica essa. Que se era suposto o resultado ser aquele. Então estava a funcionar muito mal. Porque o meu cabelo tem que se fazer aquelas coisas todas. E secar. Tem que ser sempre com o secador. E não pode se secar molhado. E papapá. Essas coisas todas. E ele sempre fazia aquele aditinho. O meu cabelo precisamente nestes sítios. E aqui atrás. Ficava sempre tudo oleoso. Colado à cabeça. Eu lavava o cabelo. O cabelo já estava super oleoso. Ou seja. Foi uma fase horrível. Uma fase onde eu não aceitava o meu cabelo natural como ele é. Foi um processo. Porque aquela coisa era. Tipo. Para ter-se um cabelo normal. O cabelo tem que ser ali esticado. Tipo. Super. E então pronto. Não era completamente o contrário. Eu sempre me senti. Mas porquê que eu tenho cabelo assim? E as outras pessoas têm assado. Mas tipo. Hoje em dia. Sempre uma deusa dos caracóis. E não me trocava este cabelo por nada. E foi um processo muito grande. Para chegar onde ela está hoje em dia. E graças a Deus que ela recuperou. E o último facto. Que eu tenho aqui sobre mim. É que sou muito teimosa. Mas quando eu digo muito teimosa. Sou mesmo muito teimosa. Porque quando sei que tenho razão. Também sei reconhecer algumas vezes. Porque eu não tenho razão. Mas quando sei que tenho razão. É que aquilo que aquela pessoa está dizendo que está errado. Opa. Eu viro tudo ao contrário. Só para provar que eu tenho razão. Porque eu sei que não tenho razão. Não tenho razão. Eu tenho sempre razão. Não vou lá ver a minha vida ao contrário. Ficam-me então aqui a conhecer um bocadinho melhor. Espero que continuem a acompanhar os vídeos por aqui. Porque eu só tenho uma lista muito grande de coisas. Que eu quero trazer para aqui para o canal. Pelo menos vou ter que ir comprar um cartãozinho para a câmera. Vou ter que investir um bocadinho. Por causa que elas não são um bocadinho caros. Não sei. Mas pronto. Maltei aqui isto. Um grande beijinho. Subscrevam o canal. Deixem gosto se tiverem gostado. Deixem-me sugestões de vídeos. Também que são sempre bem-vindas. Para uma pessoa se inspirar aqui. E trazer realmente aquilo que vocês gostam. Aquilo que faz sentido para vocês verem aqui no YouTube. Um grande beijinho. E até o próximo vídeo. Um grande beijinho.